Você criou um canal no YouTube e você não tem ideia de como criar um logotipo para o seu canal? Você sabe que o logotipo é fundamental para dar a identidade visual de qualquer marca, de qualquer empresa. Por exemplo, a Vivo, a Coca-Cola, todas têm o seu logo. E aqui no YouTube também é muito importante você fazer do seu canal uma marca. Você ficar trocando o logotipo não é legal. Só que muitas pessoas não têm ideia de como criar um logotipo. E para isso eu vou utilizar um site aqui, eu vou dar uma dica para você de um site muito bacana para você criar um logo com inteligência artificial. Ou pelo menos para que ele te dê uma ideia de como você vai criar um logotipo para o seu canal. Eu vou tentar criar um logotipo aqui para o meu canal e também para o canal do Dragon Tutoriais, o meu amigo Anderson, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui o canal dele também. Então primeiro eu vou tentar criar para o meu canal. O site que eu vou utilizar, você vai digitar Copilot Microsoft, tá? O nome é Copilot Microsoft. E aí você vai clicar exatamente aqui, ó. Microsoft Copilot, né? Copilot, Copile, algo assim. O nome, a tradução é Copiloto. Ele é excelente para você criar imagens com inteligência artificial. É gratuito, tá bom? É da Microsoft. É um site seguro. A primeira coisa, claro, você vai entrar com a sua conta da Microsoft, né? Você vai entrar, no meu aqui já aparece, você vai clicar aqui para poder entrar. Se você não tem uma conta da Microsoft, você vai criar uma conta. E aqui você vai fazer com que ele entenda o comando que você quer enviar para que ele possa tentar criar para você. Então o que eu quero, olha só. Eu vou pedir, gere uma imagem. Ele já mostra aqui para mim, ó. Tab, tá vendo? Ó, para que eu possa não ficar perdendo tempo a digitar. Ele já vai entendendo as palavras. Igual no celular que vai entendendo o que você quer digitar. À medida que você vai usando ele, você vai usando mais palavras nele, Ele vai entendendo mais e vai te dando essa dica para você economizar tempo ao digitar o que você quer. Gere uma imagem com o seguinte prompt. Já aparece ali para mim. Eu vou colocar um logotipo para o canal cosmonauta virtual com a letra C, V, com base de cor azul, arredondado. Então você vai imaginando como que você quer mais ou menos o logotipo. Com estrelas e um astronauta, ok? Então mais ou menos isso. Eu tentei imaginar um logotipo com base azul, arredondado, com as letras iniciais do canal, com base de cor azul e com estrelas e um astronauta para tentar identificar o canal. Então eu vou clicar aqui em enviar, beleza? Ele vai tentar, vou tentar criar isso para você. Vamos aguardar. Ele está tentando criar a imagem. Sua imagem está sendo gerada. Vamos aguardar para poder ver se ele vai me ajudar. Ele vai me dar uma ideia pelo menos de um logotipo bacana aqui. Olha só que legal. Olha só. Ele ainda fez aqui o C e o V meio estranho aqui. Ele colocou o nome do canal também em inglês. Virtual Cosmonaut Channel. Entendeu? Só que eu posso mudar. Vamos supor que eu não quero o nome do canal. Mas ficou legal. Ele me deu uma base bacana. Eu só não gostei do nome em inglês. Certo? Olha só por exemplo essa aqui. Esse logo aqui eu gostei bastante. Então veja. Ele me deu algumas ideias. Esse aqui também ficou bem da hora. Bem legal. Então eu vou pedir um outro aqui. Eu vou pedir para que ele possa fazer um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu vou tirar o nome do canal. Eu vou colocar assim. Gere uma imagem com o seguinte prompt. Eu vou colocar logotipo para canal no YouTube arredondado com base de cor azul. com estrelas ao fundo e um astronauta. Vamos ver agora. Eu não coloquei o nome do canal para ver se não aparece. Para ver se não fica em inglês aquele nome lá. Vamos ver aqui. Sua imagem está sendo gerada. Bacana. Agora sim. Olha só que legal. Olha esse aqui que massa que ficou. Esse aqui eu gostei bastante. O astronauta as estrelas no fundo ainda colocou o YouTube. Olha aqui que massa. Poderia ser o nome do canal aqui também. Eu posso também pegar essa imagem e levar para o editor. Apagar aqui o nome do YouTube e colocar o nome do canal. Então em português. Então porque se eu pedir para colocar o nome em português eu vi que não deu certo também não. Ele sempre colocou o nome em inglês. Olha isso aqui também que bacana. Ele segurando o botão do YouTube. Olha só. Muito bacana mesmo. Eu gostei muito desse tipo de logo aqui. Me deu uma ideia. Vamos supor. Eu quero uma ideia para um novo canal que eu estou criando. Agora veja. Eu vou aqui no canal do Dragon Tutoriais do meu amigo Anderson. Por sinal um grande amigo meu que eu tenho. Somos grandes parceiros aqui dentro do YouTube. E veja. Olha como é que é o logo dele. Dragon Tutoriais. Beleza? Vamos tentar ver. Vamos tentar criar com inteligência artificial um logotipo aqui para o Dragon. Olha só. Eu vou pedir. Gere uma imagem com o seguinte prompt. Logotipo arredondado com base de cor azul. Um dragão no meio e as letras de T. Vamos ver o que ele cria aqui para mim. Vamos ver se ele vai criar algo bacana e se o Anderson vai agradar do que ele vai tentar fazer. Vamos lá. Ele vai tentar gerar. Vou tentar criar isso. Vamos aguardar. Uau! Ficou bem bacana. Esse aqui então. Esse aqui ele colocou 2T. Olha só. Olha que massa. Dragon Tutoriais. E aqui. Veja. Esse outro aqui então. Eu achei que ficou mais perfeito ainda. Então. Ah, mas ele criou essa imagem aqui ao fundo. Como é que eu faço para recortar? Depois você vai levar para um editor de imagem e você vai recortar o fundo. Você pode levar para o Remove BG. Então. Eu gostei desse. Eu vou pegar esse aqui. Então você vai baixar a imagem. Você vai baixar. Você vai salvar aqui no seu computador. E se você precisar remover o fundo. Você pode utilizar o site Remove BG. Esse site aqui. Remove BG. Remove BG. E aí você entra aqui no site. E você vai jogar a imagem para cá. Eu vou pegar a imagem. Vou arrastar para dentro do site do Remove BG. Que está aqui. Joguei para cá. E ele vai remover o fundo para mim. Olha lá. Ele vai. Removeu. Beleza. E aí eu faço o download aqui em PNG. Certo? Eu posso aqui. Download. Para você baixar aqui em alta resolução. Basta você inscrever-se sem custo aqui no site. Basta você entrar. Logar no site. Tá bom? Se você não quiser logar. Você pode baixar ele aqui com a qualidade inferior um pouquinho. Mas também boa. Aí você vai aqui. Salvar. E pronto. Ele vai salvar aqui para você. Com o fundo transparente em formato PNG. Tá aqui. Então dá para você criar logotipos ou ter ideias. Pelo menos uma base do seu logotipo aí para o seu canal. Utilizando o site Copilote, Copiloto ou Copilot. Como queiram chamar. Se esse vídeo te ajudou. Convido você para se inscrever no canal. Tá bom? Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigado.